Vamos agora iniciar uma bateria de exercícios, vamos revisar o que a gente aprendeu de maneira aplicada. Antes disso eu quero te mostrar nossa apostila Beabá do AutoCAD, essa é a melhor que você vai encontrar no Brasil, aí na internet, eu garanto pra você que não tem nenhuma outra tão bem diagramada, com tantos pulos do gato, até o próprio gato veio morar dentro dela, e além disso, eu não quero apenas me gabar aqui da minha equipe, eu quero que você veja que todo o conteúdo que eu vou passando com vocês, ele tem passo a passo aqui na apostila, então é a mesma sequência, é interessante que você abra esse arquivo, esse pdf, deixe ele do lado aí pra você, você pode até estar imprimindo, que você vai notar que tudo que eu explico tem aqui, e aí se porventura tem uma dica ou outra que não está, eu acho difícil, mas você já anota do lado. Observe que tem todo o conteúdo aqui destrinchado, passo a passo, beleza? A gente já finalizou essa primeira etapa aqui, falou sobre o trim, falou sobre o fillet, agora eu quero vir com vocês e partir para o nosso primeiro exercício, observem aqui, eu estou falando sobre o moodline, estou falando sobre o emline, beleza, ortho, snap, hachura, está vendo aqui, maravilha, tem alguns conteúdos teóricos sim também, perguntas, as respostas delas, até porque é comum você ter cadeiras de AutoCAD na faculdade, ou até mesmo passar por concursos, a gente preparou isso aqui pra você. Agora, eu quero vir para o exercício prático, como é que a gente desenha essa planta aqui no AutoCAD, e aí, como é que eu começo, Diego, como é que eu começo a fazer esse projeto? Primeira coisa, é interessante que você pegue algum ponto como referência, eu vou escolher esse ponto aqui, em seguida eu vou desenhar minhas linhas, tá? Eu vou ter que prestar atenção se a minha cota está externa ou se a cota está interna, até porque dessa forma eu vou ter que escolher em seguida o offset, como é que eu vou estar realizando. Então, vamos aqui, eu já vi que as contas estão externas, vamos começar a desenhar. Então, eu venho aqui com a ferramenta Line, L, Enter, ou L e Espaço, tanto faz, clico em qualquer ponto, ativo o Auto, pra minha linha sempre ficar reta, eu vou colocar aqui, ó, 5, ponho pra baixo 1,5, coloco pro lado 4, dou um Alt Tab pra poder visualizar, e vou continuar aqui, ó, ele coloca pra baixo 4, pro outro lado 4, sobe com seus 2,5, vem pro lado esquerdo com os seus 5, e sobe aqui fechando com 3, ou a gente pode dar aquele velho Close pra finalizar. Maravilha! Agora que eu já criei o meu primeiro sketch, agora que eu já criei o meu croquis aqui do meu desenho, rapidamente, eu vou partir pras paredes. Como as cotas estão externas, eu vou dar um offset para... Para dentro, exatamente. Então, você vai lá, offset, ponto 15, e vai fazendo aqui a estrutura das suas paredes para dentro. Observe um detalhe, tá? Bem importante. Quando você dá o offset e dá Enter, aqui do lado, no Specify Offset Distance, ele já mostra aquela dimensão que está ali dentro, que já foi a última ativada. Então, por exemplo, esse arquivo, não sei se você lembra, a gente estava fazendo outros projetos aqui dentro. Então, o offset já foi ativado a última vez aqui, e foi usado como 0,15. Então, é muito comum você dar o offset e já dar Enter em seguida, confirmando aquela dimensão que está ali. Caso esse arquivo seja novo, você começou o arquivo do zero, um projeto novo, provavelmente não vai estar 0,15, deve estar apenas zero. Então, fique atento a isso. Beleza, vai agora clicando, colocando para dentro, show de bola, e agora ficou fácil. A gente precisa agora fazer o quê? Juntar esses buraquinhos aqui que não estão fechados, e também, ao mesmo tempo, finalizar, tirar aqui essas representações que a gente chamou de pilares, né? Isso aqui que são as linhas que estão se cruzando. Qual a ferramenta que pode juntar e também cortar ao longo tempo? É a ferramenta chamada F de Fillet, F de Faca, F de Fofoca. Pois é, então vamos lá. F, Enter de Fillet, e eu posso tanto usar ela aqui, como eu também posso usar para juntar. Mas, para a minha ferramenta sempre continuar ativada, você já sabe, dá F, Enter, depois M de Multiply, M de Maria, M de Mamãe. E aí, velho, um abraço. Você tanto pode cortar, como pode juntar. E aí, meu querido, a galera do seu escritório, da sua construtora, da sua faculdade, vai ficar o quê? Babando! Como diria a filósofa Kelly Key. E aí, depois que eles babarem, você diz, Bicho, brother, faz o culo da layout, é de graça, você ainda vai aprender isso aqui, misericórdia, maravilhoso, hein? Show de bola, em seguida a gente precisa fazer o quê? Inserir os nomes aqui do nosso ambiente e também colocar as hachuras. Então, como é que a gente vai fazer? Vou dar um velho DT, beleza? Vou clicar aqui em qualquer ponto, vou botar ponto 17, observe que já estava ativado, zero. E vou botar aqui o tamanho, tá? O texto, na verdade, sala de estar. E basta dar um clique que ele continua com a ferramenta, sala de jantar. Esse é o benefício da ferramenta DT em relação a Multiline Text, tá? Dou um duplo clique no Enter. Terminei meu comando. E se eu quiser estar editando, eu posso clicar aqui nos dois, tá vendo? Ambos ficam selecionados. Não precisa pressionar Shift nem Ctrl. E eu posso vir aqui na opção de Express Tools e mandar converter elas para o quê? To M-Text. Se eu quiser estar editando a minha fonte, minha tipografia e por aí vai. Beleza, fiz isso aqui já. E como você sabe, a gente sempre coloca o texto primeiro do que a hachura. Agora eu vou vir com a hachura. Então, venho aqui, dou um H e entre H de Hatch. Em seguida eu vou escolher a hachura que eu quero estar ativando. Então, eu vou pegar aqui a opção de Net, que seria a nossa cerâmica. Então, você pode dar um N aí, que ela localiza com mais velocidade. E aqui do lado eu vou modificar a minha escala. Vou botar ponto 10. Pronto, dou um Close. E está aí o nosso projeto já bem feito, dimensionado e finalizado. Na nossa próxima aula eu vou te mostrar agora como é que você vai salvar o seu arquivo. Então, você vai aprender a salvar o seu arquivo, vou dar um Explore do Gato para você. E aí eu lhe libero para você poder ir no banheiro, enfim, fazer suas necessidades, comer. Porque esse curso é viciante, é melhor que o Netflix. Então, espero você lá. Valeu!